E aí pessoal beleza Fábio na área com mais uma live aí mais um vídeo e hoje eu vou continuar aí a minha saga na lenda do herói né a lenda do herói aí que eu parei para ir na parte do chefão aí da fase vamos lá vamos continuar aí a a parada vamos aqui já para tela e vamos continuar aqui caralho mano bagulho chato velho eu tô meia hora aqui dentro dessa porra Aranha chata da porra mano o caralho filha errada Vamos sobe arrombado A dona aranha subiu pela parede veio a chuva forte e a derrubou já passou a chuva o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente sobe filha da sobe 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 e nunca está contente Calma Certo Vá lá, filho de uma aranha. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a próxima fase, cara. Vamos lá.